Música Participe da nossa enquete na barra comunidade do canal TV Jornalismo Quem vence a final do BBB 21? Vote entre Camila de Lucas, Fiuk e Juliette Participe! Música Antes da enquete UOL, é coisa super rápida aqui É a enquete do canal TV Jornalismo da barra comunidade Em quem você vota para vencer o BBB 21? Final 17 mil votos Camila de Lucas, 11% Fiuk, 23% Juliette, 66% Atualização, enquete UOL Final Quem você quer que vença o BBB 21? Camila de Lucas Fiuk Juliette Ver resultado parcial Música Resultado parcial Total de 288 mil 874 votos Primeiro Juliette 73% Segundo Fiuk 19,67% Terceiro Camila de Lucas 7,32% Camila de Lucas Camila de Lucas Camila de Lucas Camila de Lucas Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma